Você acabou de assistir o Momento Gafisa, tenho certeza que você anotou direitinho o telefone do plantão de vendas e vai correndo fazer um grande negócio. Porque a Gafisa é uma empresa que está há 46 anos no mercado imobiliário com tradição, qualidade e segurança. Então você não vai perder essa oportunidade, né? Aproveite!